Olá, queridas companheiras, companheiros. Nesses poucos minutos em que nós trocaremos algumas ideias sobre este momento em que vocês assumem a responsabilidade para com a sociedade de representar o nosso partido, de se eleger e de disputar a eleição e de colocar em prática o nosso modo, o modo petista de governar. Nunca é demais lembrar desses compromissos que nós temos com a sociedade. Quando nós elegemos o nosso prefeito, elegemos o nosso vereador, a nossa prefeita, a nossa vereadora, a sociedade espera muito de nós e nós temos esse compromisso com essa sociedade. Por isso, é importante que a gente lembre sempre os nossos princípios, lembrando que nós, quando ganhamos uma eleição, nós governamos para todos, nós trabalhamos para transformar a sociedade junto com a sociedade. Portanto, alguns preceitos básicos são sempre importantes. Transparência, controle social, participação, diálogo social com aquele objetivo de transformar a sociedade. No campo da previdência social, é sempre bom lembrar para os nossos pré-candidatos, para as nossas pré-candidatas, não fazerem promessas que depois não são possíveis serem cumpridas. Os regimes próprios de previdência, ah, é bom ou é ruim? As duas respostas estão corretas, porque tem riscos e tem coisas boas também. Para aqueles que vão prometer que, olha, eu vou deixar de contribuir para o regime geral, para o INSS, vou fazer um fundo próprio de previdência. Pensando só em deixar de contribuir, em ter um dinheiro a mais no caixa, é um grande equívoco. A contribuição para o regime próprio, a constituição de um regime próprio, pressupõe um caixa exclusivo para pagar os compromissos assumidos com os servidores públicos municipais. Por isso, é preciso que, no momento em que nós temos o poder na mão, a gente consiga criar instrumentos concretos, instrumentos que permanecerão quando o poder se alternar, que são capazes de garantir os direitos da sociedade, neste caso, do servidor público. Então, controle social, controle do sindicato, transparência, prestação de conta, aplicação do recurso de acordo com as regras que são estabelecidas pelo Ministério da Previdência. E lembrando sempre que nós estamos no Ministério para toda e qualquer hora prestar esclarecimentos, ajudar, prestar assessoria, tirar dúvidas, estar junto com vocês nessa tarefa. Um outro ponto muito importante na relação dos municípios que têm regime próprio com a Previdência Social é a chamada compensação previdenciária. Os municípios têm direito ao valor das contribuições que os servidores fizeram ao regime geral. Isso é uma conta imensa. No Brasil inteiro dá mais de 2 bilhões de reais. E os prefeitos, as prefeitas, elas têm que correr atrás desse recurso. Uma orientação que nós damos é busquem o Ministério da Previdência, busquem assessoria direto a nós, porque tem muitas consultorias que vão vender facilidade, vão tentar dizer que agiliza os pagamentos, que faz milagre. Ninguém faz milagre. Fiquem atentos a estas consultorias. Nós não somos contrários, por princípio, à ajuda de consultores, não é isso. Mas no caso da Previdência, vocês poderão ter essa ajuda diretamente no Ministério. Nossas equipes estão dispostas, estão à disposição para ajudá-los. Portanto, fiquem atentos. Cuidado com essas vendas de facilidades, porque pode levar vocês a embaraços que depois são difíceis de desfazer. Lembre-se que o Ministério da Previdência e o Governo Federal está junto com vocês, está do lado de vocês e pode ajudá-los a resolver também este problema. Nunca é demais lembrar a vocês, as nossas pré-candidatas, os nossos pré-candidatos, aqueles que já são prefeitos, que estão indo para a reeleição, aqueles que já têm mandato de vereador, o compromisso do PT com a sociedade, o compromisso do PT com a transformação social, o compromisso do PT com o alinhamento com as políticas do Governo Federal, para que a gente consiga ajudar a nossa Presidenta Dilma, ajudar os nossos governadores a fazer do Brasil, de fato, um país rico e um país sem pobreza.